O solo reflete seu topo antes. Ah! 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 Uh! Uh! Izz! Uh! 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 Ou ele é só um ADC brasileiro que não sabe usar o Ei, cara. Para esquivar, tem uma skill shot. Uh! O EZ tem TP? Não, então essa lame tá ganha, cara. O EZ vai base. Nice, parei o back do EZ. O EZ tá perdendo o CS, tá ótimo. Eu vou pegar essa barricada e vou resetar. Ah, ele ficou ainda. Nice. Tô com muita vantagem em cima do EZ. Tô com, tipo, 12 CS, mais uma barricada. E uma... E uma... E uma... E vantagem de XP também. Muito bom. Puxa aí, vamos dar babate. Cuidado, o Shaku tá aí, ó. A Morgana... A Morgana vazou a vocês. Cara, o EZ tá morto nesse jogo. E eu não tô 6 ainda. Cuidado, né? Eu não tô 6 ainda. Eu não tô 6 ainda. Cuidado, né? Ah, essa é a Morgana? Eu tenho 8 ainda. Dá pra comprar. Estimei o Shaku. Cadê o Shaku? Nossa, eles ficaram muito low, cara. Cara, se eu tivesse lá ver os 6... Ah, velho. Ah, velho. Eu tô chultado, cara. Não deu certo, mas a gente tem que ter de novo, né? A Morgana acabou de gastar o quê? Nossa, eu vou morrer pras Kripp. Eu vou ficar com a Wave. Não sei se ficou com aquilo. Ok. Ah, meu. O Shaku vai me matar aqui. Ah, meu Deus. O Shaku não tá aqui, por favor. Ele tá bem, não. Tá bom. Ele... Nossa, a Taria morreu por invés do Shaku. Esse jogo aí você vai só tomar em casa do Shaku. Esse jogo? Não. Não, acho que tá suave. Eu tenho os host. Cara, o Shaku é uma merda, mano. Nossa, o Shaku foi direto e matou a Thalia e vai pegar o direito. Cara, o Shaku é uma merda. Esse jogo era pra ter acabado, Thalia. A Thalia tá jogando muito mal, mano. Não, não. Não, ela tinha flash. Boa. Flash é Z, cara. Tão, não. Ah, a Thalia mata, Thalia mata. Ah, a Thalia mata. Tão forte. Tão forte, ok, nice. O Shaku soltou o Aratu top e a torre não caiu. Tem que alcançar essa torre aí. Acho que dá pra segurar. Eu acho que a gente leva essa turma, o Shaco tá valendo 1k de gold, a pessoa que pegar aqui do Shaco fica milionário. Ah, eles levaram a primeira. Eles vão o Drake, acho que a gente ganha essa luta, só que tem que matar o Shaco primeiro. Cadê a Camille? Vamos iniciar neles. Camille, aperta a R aí, mano. Ou não, deixa o Drake pra eles. Tipo, a iniciação do nosso jogo é a Camille apertando o R e a gente dá um follow-up, tá ligado? Nossa, ele morreu. Vou pegar ele aqui. Uh, nice gameplay. Nice, Gretão, dá ali, pô. Eu não fiz nada, foi a boa. Eu quero ver quem vai pegar 1k. É, então, eu só tô de olho nesse Shaco aqui, cara. Se eu pegar esse gold, a gente só acabou, cara. Nice. Aí! E o premiado foi a Camille. Camille. Camille, se você fizer uma build de iniciação com aquele item que quando você tá logo a PC ganha HP, que eu esqueci o nome. Sterak. Bromedária lá? Sterak. Pessoal, a gente só tem a Camille de iniciação. Porque se a Camille prender alguém, cara, e ela sobreviver esse tempo, tem follow-up da menininha fazendo ai, ai, ai. Eu joga granado, o pai que reseta, entendeu? Tentar pegar alguém da Fog aqui, ó. Peguei o Kaique. Sou lindo. Ó, tem o Drake em 30. Esse é clone, né? O Shaco tá sem ult, hein. Acho que o Shaco sem ult a gente faz o Drake, hein. Ah, nice. Acabou. A Camille começou a jogar o jogo agora. Quem que tá de Aralto lá do outro lado? Alguém sabe? Jogar no mid, já. O... O... Cara, eu vou tentar ultar e segurar o Aralto aqui. Vem cá. Aí, peguei. O Drake já é nosso. Cuidado que eu tô sem ult, tá? Eu lutei pra segurar o Aralto. Falta 50 segundos pro meu ult. Não é bom ultar sem o meu ult. Só leva essa torre e vamos resetar, cara. Virou aranha, isso, cara. Deu bom aí? Deu, deu, matou. Cara, a gente pode tentar forçar um Baron, só que o Shaco consegue roubar e agora? É, o TF tá sem ult já. É? Ó, o Top Lander, ele tá top ainda. É bom matar o cara ali em cima, senão ele vai levar tudo. É? Primeiro a gente começa a usar o Baron. Mataram? Nice. O Shaco tá mid, o Shaco tá mid, o Shaco tá mid. Você consegue ficar ali, ó, pra dar visão pra gente? Consigo. Cara, mas quem que vai tankar o Baron? Você tem que achar o Shaco. A maquininha. O Shaco vai roubar isso, tá? Vai não, vai não, vai não. Tá aqui, tá aqui, o Shaco tá aqui. Eu stunei ele. Mata o Shaco. Batei. Nossa, eu quase batei o TF e o Shaco junto. A Camille tem TP, a Camille tem TP. Camille deu TP. Que é Baron, hein? Baro, 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 baro. Um de vida, Baron. Ó, eu tô indo direto no Drake. Cê tem, cê vai base ou cê tem vida pra ficar aqui? Vamo chegar rapidão. Ó, deram TP ali, ó. Olha aquela wave do top como tá. Se eu quero estar top, a gente só perde vida. Ok, TF foi de base. Ok, mais um de base. Se eu fechar a Zonya acabou, tá ligado? Daí ninguém consegue me matar lá, cara. Esse jogo aqui, mano, é Zonya e depois... Banshee e GG. Eu sou um imortal, entendeu? O programa tá sem Blackfield. Tá. A torre vai cair. Caiu. Tô vindo pra cima, tô vindo pra cima. É o chaco. Tô vindo pra cima, tô vindo pra cima. É o chaco. Não morreu ninguém lá. Ok, nice. Certo? Ah, dá pra matar o terno também. Eu vou... Ó, chaco, 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 chaco. Aqui, ó. Tá comigo. Ali, ó. Ficam comigo, ficam comigo, ficam comigo. Ficam do meu lado. Fica perto das torres. Hum, é menor do que vizinho diagrama. Matou os Zé. É, o jogo acabou. É só puxar junto. Os time inimigo não conseguem entrar na gente. Nem foder. Ah, quer voltar e fazer o Drake? 40 sec. Vamos fazer esse Drake, pegar uma pra nós. Tem 30 segundos ainda, dá pra ficar aqui ainda. Sim, a gente pode tentar um baitzinho. Nossa. Ok. 40 sec, meu ult. Vamos aí fazer. Ah, ele tá na minha farm. Me salva eu! Tem ult. Olha a vida deles! Calma, Camille, pro cleanup! Sim. Eu posso solar o Baron só pelo conteúdo da stream? Pode. Aí você consegue? Então, o Heimer antigo eu solava o Baron com dois itens. Eu tenho muito mais que dois itens. Teoricamente, é pra gente matar o Baron, cara. Nossa. Tô demorando muito. Aquela máquina não tá rentando o Baron? Tá, eu tô deurando pra caralho pra matar o Baron. Eu sei que você ia literalmente sumir. Se você tivesse com um samurai, você dava em casa, né, Baron? Cara... Cara, eu... Tipo, ou o Heimer tá nerfado, ou o dano do Heimer por segundo tá nerfado. Com certeza tá. Ou o Baron tá bufado, cara. Eu falei pra vocês que Chaco é uma bosta, cara. Tipo, mano... Tipo assim, esse... O Chaco, ele tinha 14x15, cara. Tipo, ele joga bem Chaco. Se fosse um Kai em azul, eu não ia conseguir ganhar esse jogo. Nem fuder. Se fosse uma Eevee, eu não ia conseguir ganhar esse jogo. Porque, mano, Eevee e Kai em azul são heróis tóxicos, desbalanceados. E, mano... Tipo assim, não faz sentido esses heróis ainda existirem. Eles... Eles são desbalanceados para solo o quê, Trello? Tipo, qualquer imbecil pega esses dois heróis e pega a Challenger. Sério, qualquer imbecil, cara. Tipo,